Fala galera, aqui é o Serhob e hoje vamos instalar o OpenSUSE no HD, diferente das outras instalações que a gente já fez aqui, essa vai ser bem rapidinha, já vou instalar aqui, lembrando que o OpenSUSE está no site oficial, opensuse.org, você faz o download lá e o download diferente das outras distribuições ele é um pouquinho maior, ele é 4GB, mas você não vai se arrepender de usar. Porque ele é 4GB, mas ele tem todos os pacotes que você precisa, depois que você termina de instalar ele, você sendo o usuário iniciante ou o usuário final, você não vai se arrepender, pode ir lá, baixa os 4GB, coloca num pendrive de mais de 4GB, pelo menos 8GB, você vai instalar, vai ter todos os pacotes necessários para que o sistema fique redondo, como um usuário que está vindo do Windows, porque tem muitos usuários de Windows que não querem usar mais o Windows porque é muito caro, aquela coisa toda e o Linux tem várias distribuições e todas de graça, então quanto mais usuários migrem por Linux melhor, se você quiser continuar usando ainda o seu Windows, pode usar, não tem problema, mas dá uma testada também em algum Linux, tem tudo o que você precisa e tudo o que eu puder fazer aqui no canal para ajudar vocês eu vou fazer. Bom, primeiro vamos lá, aqui a gente já escolheu o idioma, né? Aí a gente dá uma lida aqui, aproveita que está em português, dá uma lidazinha, tal, aí você vai aqui para a próxima tela. Aqui ele faz umas configurações, ele verifica o que você tem de USB, o que você tem de teclado, mouse, né? Ó, adicionar repositório online, se você tiver online, depois a gente faz isso. A gente vai adicionar os repositórios na próxima aula, aqui é só a instalação, deixar ele redondinho para você começar a usar. Aí aqui ele vai dizer, ó, vai criar um swap de 2GB, né? Não sei se vocês já sabem o que é swap, né? É uma parte do HD que serve para memória virtual. Ele cria uma partição para isso, ele não cria um arquivo. Ele cria a raiz, né? O SDA2 aqui vai ser a nossa raiz do sistema, né? Se vocês assistiram às outras aulas, vocês provavelmente já vão saber. É o que é o diretório raiz, o que é o diretório home, né? E os outros. Bom, é que o nosso home, o nosso home no OpenSUSE tem uma peculiaridade. Como ele cria a partição separada, depois que, por acaso, né? Vocês precisarem no futuro e tal, quando você reinstalar o sistema, né? E você quer reinstalar tudo do zero e tal, você tem esse diretório home aqui preservado nas outras instalações que você fizer por cima. É para você não perder seus dados. Isso aqui é uma segurança que o OpenSUSE te dá no futuro. Bom, primeiro, aqui são as partições, sabendo-se que você está instalando num HD zerado, né? Que você só vai usar ele, né? Ou então, se você quiser, você pode particionar aqui, entrar na parte de... Isso aqui é um pouquinho mais avançado, você nem precisa mexer, mas só vou dar uma visualizada aqui junto com vocês. Bom, é aqui o nosso HD, né? SDA1, que é o swap. Esses 15GB aqui é para o nosso diretório raiz. E aqui, esses 23GB aqui, foi para o nosso home. No HD de vocês, provavelmente, esse número vai mudar, né? Porque aqui ele mexe com porcentagens, então ele joga uma porcentagem do HD total na nossa raiz, né? E aqui, ele armazena uma porcentagem do HD para a partição home. Então, isso aqui vocês não precisam mexer. É bem automático isso aqui, é uma quantidade interessante de espaço que vocês vão ter. Mas assim, se vocês quiserem mudar, vocês podem vir aqui e editar, entendeu? Aí aqui vocês vão colocar formatar e tudo, não sei o que, pá, pá, pá. Ponto de... ponto de montagem, né? Se vocês quiserem, vocês podem colocar outro tipo de sistema de arquivos, né? Mas aqui é bem aconselhável vocês usarem o que o OpenSUSE oferece. Porque já fica tudo automático, no futuro não dá muitos problemas, entendeu? Vocês conseguem ajeitar os problemas muito facilmente. Então, aqui não tem muito problema, não. Bom, vamos voltar. Aí aqui, né? Uma visualizada rápida. Vamos para o próximo. Normal, né? Como vocês já viram em outras distribuições, né? Então, é aqui o próximo. Aqui tem uma recomendação que eu vou fazer para vocês. O OpenSUSE, durante muito tempo, ele tem usado o KDE como padrão. Inclusive, aqui está marcada a opção KDE. A opção KDE para o OpenSUSE, eu vou dizer para vocês, é a mais recomendada. Você pode usar o Gnome, você pode usar outro que vai te dar mais opções aqui. Mas eu aconselho vocês a usar o KDE. O KDE é uma interface gráfica, ele é muito parecido com a interface gráfica do Windows, né? Tem aquela barra embaixo, tem o iniciar, aquela coisa toda. É facilitada as buscas dos aplicativos. Usem essa interface gráfica aqui. Vão usando e vão vendo que vocês vão se adaptar a ela. Aqui, como as outras, né? Nome de usuário. Como sempre, o meu usuário se roube. Minha senha padrão, que eu sempre coloco. Aqui não tem muito o que fazer, não. Usar essa senha para administrador do sistema é importante. O método de autenticação, e tal, e tal. O método de criptografia, e tal, e tal. Login automático. Coisa minha. Eu não gosto muito de login automático. Vamos deixar desmarcado para que a gente coloque a nossa escolha, o nosso usuário e a nossa senha. Os programadores que fizeram, acham que vocês vão querer o login automático, né? Para não precisar botar a senha, não. Desmarca sempre isso aqui. Eu recomendo. Bom, aí agora, ó. A senha é muito simples, que eu botei, né? Mas eu aconselho vocês a colocarem uma senha maior. Isso aqui não vai aparecer para vocês, se vocês colocarem uma senha interessante aí. Melhor do que a minha. Bom, aí aqui. Aqui é uma visualização rápida do que vai acontecer, né? Ele vai... Ele vai inicializar em SD-A2, que é a raiz. Não instalar código de inicialização. Instalar o código de inicialização. Os softwares que vão vir por padrão, né? O produto, né? A interface gráfica e base system, papapá, papapá. Aqui, alguns aplicativos que o OpenSUSE usa por padrão, como o Yast, as multimídias, né? Os programas de multimídias, de ver vídeo e escutar música. O X-Window System, né? Que é o nosso X-Org, né? Algumas fontes. Drive padrão de placa de vídeo. Alguns jogozinhos, né? Para vocês se divertirem. E isso tudo dá em torno de 3,7 gigas. O nosso sistema vai dar em torno disso. Então, aí, o resto... Vocês... Segurança, né? Se quiser habilitar o firewall. O firewall já vinha habilitado, né? Se vocês forem usar algum sistema de SSH, né? Vamos... Agora, a partir de agora, vamos instalar. Confirmar, né? Deseja instalar? Sim. Muito padrão a instalação do OpenSUSE. Não tem muito o que fazer, não. Aí, a partir daqui, vai instalando, né? E aí, agora eu vou dar uma pausa, porque a instalação vai demorar um pouquinho, né? Lembrando que o OpenSUSE, eles são 4 gigas de sistema. Então, ele vem com todos os pacotes necessários que você precisa. Então, eu vou dar uma pausa aqui. E daqui a pouco eu volto, ok? Bom, pessoal. Voltei. Só para avisar que o sistema já está instalado. E vai reiniciar, tá? Então, é só isso. Não tem muito detalhe. Desculpa aí se a aula está um pouquinho corrida. Porque não tem muito detalhe aqui, tá? Para fazer. O OpenSUSE é muito tranquilo. Para instalar, você vai ir na sua BIOS e vai colocar o HD para dar boot, né? E aí, você vai começar já a usar o OpenSUSE. Tá legal? Bom, então, é isso. Eu fico por aqui. Na próxima aula, a gente vai aprender como adicionar repositórios nele. Oficiais e não oficiais. Repositórios que são feitos pela comunidade. Algumas melhorias, como instalar a placa de vídeo, como jogar. Inclusive, eu já joguei no OpenSUSE e achei o OpenSUSE muito bacana para jogar. Então, é isso. Aqui é a cara dele. Quando a gente inicializa, né? Aparece esses ícones aqui. E aí, você já começa a usar. Já vem por padrão com algumas... Vem isso aqui tudo em português. Ele já vem bem mais redondinho do que outros sistemas. Ele já vem com... Com LibreOffice, né? Ele já vem com alguns programas instalados, ó. É... Programas de educação, gráfico, internet, né? E aí, você vai... Vai dando uma visualizada aí nos programas e... E vai começando a usar. Mas, depois que você já... Já estiver usando bastante ele, já... Você vai querer fazer mais coisas nele. E aí, você volta aqui no canal e acessa o meu outro vídeo, que é... Como usar o OpenSUSE, tá legal? É... Eu não falei no início. Esse OpenSUSE aqui é a versão 13.2. Que é de agora de 2014, 2015. Quatro novas atualizações. Se você quiser, você pode já atualizar algumas coisas. E... Mas, na próxima aula, a gente vai aprender como atualizar direitinho e 100%. Tá ok? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Desculpa a correria, tá? É porque o OpenSUSE é muito tranquilo para o usuário final. Para o usuário iniciante, como nós. Se eu fosse escolher só uma distribuição para usar. Uma distribuição para substituir o Windows, por exemplo. Eu usaria o OpenSUSE, tá? Então, recomendo para vocês. E... Até o próximo vídeo. E... 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 Tchau.